Calma! Calma! Uhuuu! Faz espaço! Como é que faz pra sentada, Ana Moça? Abre a perna mais, é? Segura aqui, vem! Eu vou abrir mais as pernas pra ver se tá sentado. É assim, né? É! É! Pronto, eu vou tentar! Não, abre as pernas! Eu vou abrir a perna mais pra ver se eu consigo, pra ficar mais baixo. Assim, ó! Tão, tão, cadê? Ah, cheia minha perna! Vem! Vai bater as pernas na cadeira! Assim não dá não! Melhor deixar de enrolação, né? É! É! Vou sentar logo, aqui, ó! Uhuuu! Agora, pera aí! Tu não ajuda eu levantar aqui de novo, né? Ah, mas não bate, não bate! Ah! Sofro pra Regina! Vai pra lá de cá! Só uma mãozinha, pera aí! Olha assim, que coisa mais lente! Eu adoro a moça! Ah! A Regina tá fazendo... Ah! Olha! 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 Tem um teste pro coração! Ficou um saco! Ficou! Ficou! Pega lá o saco! Pega o saco lá pra mim! Pega o saco lá! Tu vai pela corda! Vai! Deixa eu ver como é! Uh!